Meu amigo Porfírio, essa música vai pra você, mas você falou Zé Cabaleiro, mas Zé Cabaleiro também cantou essa música, então vou cantar essa música pro amigo Porfírio e Adriana Abreu do Salão de Beleza, um dos melhores de Fortaleza, show de beleza, Salão Show de Beleza aqui de Fortaleza. Porfírio e Adriana vai pra vocês. Vai, Porfírio! Adriana! Não se admire se um dia um beija-flor invadir A porta da tua casa te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade de vocês Ei! Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo E mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim Ei! Pra as irmãs da Adriana também, viu? Aquele cheiro pra vocês Aquele abraço E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é doce Se um dia você se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai, que saudade sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar Você caía no choro Eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sina Eu gosto mesmo é doce Ai, que saudade de você Você ia viajar Eu caía no choro Mas mesmo assim Eu mandei pro seu porfírio E a Adriana Aquele cheiro Aquele abraço Agora vai no meu link lá Se inscreve lá no Rafael Júnior cantou Me dá aquela força, tá? Show de beleza